As mulheres aqui, mas eu penso que esse texto vai alcançar todos nós, então eu quero convidar-lhes para um texto Juízes, capítulo de número 4 e o versículo de número 4 a seguir Livro de Juízes, capítulo de número 4 e o versículo de número 4 a seguir Deus seja louvado nesta noite Capítulo 4 de Juízes, irmãos, e o versículo de número 4 Vamos ficar só com o versículo de número 4 Podemos ler? Diga amém Eu vou ler como está no telão, a minha tradução é um pouco diferente Mas eu gostaria que todos repetissem comigo assim que eu lesse pela primeira vez E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo Eu conto de 1 a 3 e vocês todos falam em uma só voz o versículo 4 inteiro Vamos lá, 1, 2, 3 E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo Diga comigo, diga, mulheres comuns Para obras extraordinárias Para obras extraordinárias Diga pessoas comuns Para obras extraordinárias Vire para quem está do seu lado e diga Você pode ser comum E realizar Obras extraordinárias Se puder Levante as duas mãos bem alto Mais alto Levante bem alto as suas mãos assim Bem alto, bem alto Se livre de qualquer Empecilho Levante as duas mãos bem alto Diga comigo, diga Deus Eu estou à disposição Para ouvir Tudo o que preciso E não o que quero Fala com a minha alma Fala com a minha alma Porque a tua palavra Edifica Exorta E consola Em nome de Jesus Amém Preste bem atenção O livro de Juízes Fala-nos dos libertadores de Israel São treze Os libertadores de Israel Deus os levanta no momento de pressão Social Econômica Espiritual Pressões estas Que fizeram o povo Se tornar refém Dos seus inimigos A todo modo E a todo custo E aqui o capítulo de número 4 Do versículo 4 De Juízes Relata-nos A respeito de uma mulher Que dentre três juízes Ela se destaca como a única mulher Não obstante o preconceito judaico Ela é a única mulher Que defende a Israel Na qualidade de juíza E eu gostaria de falar Com vocês a respeito dessa mulher Nesta oportunidade Porque precisamos Extrair algumas lições Do comportamento desta mulher Para nossa vida de fé Tanto nós homens Quanto as mulheres Que estão celebrando esta noite Não obstante O capítulo 4 Falar Dessa mulher O escritor vai fazer Questão de destacar Que Débora Não é uma mulher Sobrenatural Ele não está falando De uma mulher Da mulher Da mulher Da mulher Da mulher Xena Ele não está falando Da mulher Gato Ele não está falando Da mulher Maravilha Ele não está falando Da mulher Da selva Ele vai relatar A respeito De uma mulher Igual as outras Uma mulher Que chora Uma mulher Que tem dívida Uma mulher Que tem filhos Para criar Uma mulher Que tem alegrias E tem tristezas Uma mulher Que sofre preconceito Na sua sociedade Uma mulher Que recebe sim Mas também recebe não Ele está falando De uma mulher Comum Perceba que O versículo 4 Ele diz assim E Débora Essa expressão Do autor E Débora Ele está mencionando Um gênero mulher Ele está querendo dizer Exatamente o seguinte Se não tivesse Débora Teria Maria Se não tivesse Maria Teria Helena Se não tivesse Helena Teria Fátima Se não tivesse Fátima Teria Josefa Fernanda Joana Ele está dizendo Que é uma mulher Comum Então pastor Para quem é Que você quer pregar Essa noite Tudo para quem Eu quero pregar Essa noite É para os não Sobrenaturais Então se você Se acha Super vaso Não é para você Essa mensagem Se você se acha O maior profeta Ou a maior Profetiza Também não é Para você Essa mensagem Vou falar bem aberto Se você se acha A melhor Bolacha Do pacote Também não é Para você Essa mensagem Então pastor Para quem Que é essa mensagem Essa mensagem É para gente Comum Para gente Que chora Para gente Que tem dúvida Para gente Que tem guerra Para gente Que tem problemas Emocionais Para gente Que a porta Está fechada Para gente Normal Olha para quem Está do teu lado E fala Essa noite Diga Essa noite Não é Para os Sobrenaturais São para os Normais Que farão Coisas Extraordinárias Então primeira Coisa que a gente Precisa aprender Qual é? Primeira coisa que a gente Precisa aprender É que Deus Não chama Gente Sobrenatural Deus chama Gente comum Deus chama Gente que chora Deus chama Gente que geme Deus chama Gente que tem luta Que tem dilema Que tem desemprego Que tem trauma Que levou não Na vida Deus chama Gente desse tipo Então essa noite Eu quero falar A mulheres Que receberam Ministério E pretendem Para humilhar A estrada Do ministério Sendo exatamente Essa mulher Comum Porque Deus Te chamou Para ser Quem você é E também Aos homens Para ser Quem você é De acordo E conforme O seu gênero Por quê? Pastor Eu sou Introvertida Deus não Precisa Te usar Extrovertida Ele vai Te usar Introvertida Mesmo Porque isso Está Na sua Característica Pastor Eu sou Uma mulher Mais calada Mais contida Deus vai Te usar Exatamente Assim Pastor Eu não Sou boa Falando Mas eu sou Boa Cozinhando Deus vai Te usar Cozinhando Pastor Eu não Sou boa Orando Eu sou Boa Cantando Então Deus vai Te usar Cantando A proposta É Que Deus Quer nos Usar Da forma Como Somos Da forma Em que Fomos Formados Por Ele Então Dá pra ser Aquilo que Deus quer Que sejamos Entendendo A nossa Característica E a proposta E a proposta De sua Chamada Eu preguei Há um tempo Num culto De mulheres E no final Do culto Veio uma irmã Dizendo Pastor Até ouvir Essa pregação Eu detestava Ser mulher Mas depois Que eu ouvi Tudo sobre Isto E a postura E o valor Da mulher Na sociedade Como foi citado Em provérbios 31 Eu saio Daqui Gostando De ser Mulher Porque Principalmente Na igreja Cristã E as vezes No meio Pentecostal As mulheres São muito Levadas E Rechaçadas A um preconceito Machista E alguém Acha que o valor Da mulher É apenas Sentar E apenas Fazer algumas Coisas Sem compreender O todo Mas aí Quando a mulher Consegue compreender O seu papel Ela desenvolve O seu papel Com voluntariedade Com alegria E aí Dá pra ser Quem de fato Deus quer que você seja Como? Trabalhando Estudando Pregando E como? Não precisa Vestir a roupa De homem Como assim Pastor? Prega como mulher Canta como mulher Ora como mulher Lidera como mulher Seja esposa Seja mãe Seja amiga A proposta De Deus Para as mulheres Na igreja Não é matar A sua feminilidade A proposta De Deus Para a mulher Na igreja É ela Autenticar A sua feminilidade Por que pastor? Porque na igreja Macho é macho E mulher é mulher E acabou E aí A gente vai aprender Algumas lições Desse texto E é necessário Aprender Para desenvolver O processo Com maestria Então o texto Começa falando De uma mulher Comum Quem? Débora Ele está falando De uma mulher Que exerce O seu ofício Entendendo que Se não tivesse ela Já viu gente do tipo assim Se eu não cantar O céu não abre Se eu não pregar Deus não vem Se eu não profetizar O Senhor não está na igreja Se eu não fizer O trabalho não fica bom O que o escritor Está dizendo é o seguinte Era Débora Mas se Débora Fizesse corpo mole Tinha Maria Se Maria Fizesse corpo mole Tinha Joana Se Joana Fizesse corpo mole Então vira Para quem está do teu lado E diga Apropria-te Daquilo que Deus te deu Diga aí Diga aí Diga Porque se você Não fizer Já tem outro Para ocupar A tua cadeira Aleluia Ai se eu não tocar A banda não anda Não fica achando assim não Porque se tu não tocar Deus vai levantar outro E vai tocar no teu lugar E a banda vai andar Então é isso que ele está querendo dizer Ele está dizendo Que Deus não diminuiu Débora no ofício Mas ele a nivelou Então em primeiro lugar Ela é comum Mas ela exerce uma tarefa Bata no peito Bata no peito e diga Eu Não diga forte E diga Eu Sou Ser humano comum Mas a raiva do diabo É a tarefa que eu exerço Aleluia Alguém consegue entender isso Olha para cá É isso que o diabo tem raiva O diabo tem raiva Daquele lugar Aonde Deus te colocou O que faz você Diferente O que torna você Diferente dos comuns É a obra em que você Vai realizar É o que você Vai fazer Então ele está dizendo O que é Uma mulher comum Mas A gente observa Que ele continua Ele diz assim Ela é comum Vírgula Mas ela é mulher Profetiza Aleluia 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 Diga para quem está do teu lado Diga aí Eu sou comum Diga aí Diga aí Eu sou comum Mas a minha boca é de profeta Diga para quem está do teu lado Diga aí Eu posso ser comum Diga aí Posso ser comum Mas a minha boca é de profeta O diabo tem raiva da tua boca O diabo tem raiva do que você profere Porque da tua boca não sai palavrão Da tua boca não sai murmuração Da tua boca sai profecia Profecia para que? Para transformar o caos em restauração Da tua boca sai profecia para que? Sai profecia para transformar aquilo que está quebrado em conserto Aquilo que está fechado em aberto Esta noite eu não vim pregar Eu não vim pregar Para a gente que não entende a sua porção Eu vim pregar para a gente comum Mas que quando abre a boca Transforma o caos em Oasis E preste muita atenção Preste muita atenção Ele continua dizendo Ele diz que ela é profetiza E existem níveis e categorias de profetiza Diga comigo Diga Ela é Ela é Está fraco Diga forte Diga Ela é Ela é Mulher profetiza Mulher profetiza Eu vou dar para vocês aqui Algumas características do que é ser profetiza na Bíblia A primeira profetiza na Bíblia Ela não profetizou Falando Você sabia disso? A primeira profetiza da Bíblia Não colocou a mão na cabeça de ninguém Dizendo Eis que te digo Não Porque tem gente que acha Que ser profeta é só colocar a mão na cabeça E sair profetizando Não Essa profetiza se chama Miriam Você não vai ver ela na Bíblia Profetizando para ninguém Mas ela cantou Aleluia A Bíblia diz que Israel atravessou O mar vermelho E quando Israel passou O Senhor afogou o faraó E todos os príncipes, cavalos e cavalheiros Aí essa mulher que é profetiza Que a gente nunca viu ela profetizar falando E nem pôr na mão na cabeça de ninguém Pegou um tamborim E chamou as donzelas e disse Vamos profetizar? Vamos E como é que nós vamos profetizar? Aí ela abriu a boca e bradou O Senhor é varão de guerra E as meninas cantou com ela Jeová é o seu nome E aí ela cantou de novo O Senhor é varão de guerra E as meninas repetiu Ele lançou a faraó E os seus cavaleiros No mar Diga para quem está do teu lado aí Diga, dá para profetizar Cantando também Pega na mão de quem está do teu lado aí Diga, a maior profecia Pode também ser cantada Diga, canta na prova Canta no vale Canta na guerra Canta na dor Canta no desemprego Canta com a porta fechada Canta desempregado Canta perseguido Que o diabo vai olhar para você E vai dizer É comum Mas está profetizando Está profetizando A virada de cativeiro Está profetizando A porta Eu estou pregando Para profetas e profetiz Aqui? Cadê? Aleluia! Oh glória! Emmanuel! Aleluia! Aleluia! Uma das maiores ações de Israel Contra os inimigos Foi proferir cantando Vocês lembram da batalha de Josafá? Ninguém deu um A Repetindo e refutando A fala de Moab E de Amon A Bíblia diz que chegou Nos ouvidos de Josafá Que não tinha uma agulha Para espetar os Amonita Eles não tinham armas Que exército ruim é esse? Que não tem uma arma A Bíblia diz que Israel Estava desprovido de arma Não tinha munição Não tinha espada Não tinha lança Não tinha arco Não tinha flecha E disseram para ele Sobe contra ti Da montanha de Ceí Uma grande multidão E a Bíblia diz que O coração de Josafá Ficou apertado Porque ele não tinha o que fazer E quando o povo temeu A Bíblia diz que Deus tomou um profeta E disse Ei! Nessa peleja Vocês não vão usar arma Nessa peleja Vocês vão ganhar Ela profetizando Cantando Aleluia Cutuca quem está do teu lado E fala Ah se tu cantar Tu vai ver o que vai acontecer Vamos cantar Aleluia Olha para quem está do teu lado E fala Canta só um pouquinho Diga aí Canta Canta que o demônio vai cair Canta que a pedra vai rolar Canta que a porta vai abrir Canta que o inimigo vai cair Canta Aleluia Quem é mãe aqui sabe Senhora é mãe? Senhora deve saber Não tem desprezo maior Para uma mãe Do que ela está dando Uma chamada no filho E o filho está assim Lá 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 Irmão mas dá vontade De dar um safa não É Aí Josafat tomou conselho Com os rapazes Eles disseram Arma a gente não tem E como é que a gente Vai vencer essa batalha Se vem um exército contra nós Todos armados até os dentes Ah é? Como é que a gente Então faz o seguinte Não tem arma? Não Então pega os cantores E bota na frente Olha para quem está do teu lado E fala Não tem nada para falar Irmão Diga aí Não tem nada para falar Diga Então canta 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 Estou sentindo um senhor aqui Então essa mulher Ela é uma profetisa Mas ela não é uma profetisa Que profetisa Ela é uma profetisa Que canta A profecia dela É profecia cantada Segundo a profeta da bíblia A gente vai ver Uma mulher idosa Que mora Na parte baixa De Jerusalém Porque a cidade de Jerusalém Tem duas partes Parte alta E parte baixa A bíblia diz Que era a época do rei Josias Que tinha perdido A lei do senhor Não tinha discernimento Nenhum Porque não adianta ser bonitinho Não adianta ser bonitinho Não adianta ser bonitinho E não ter discernimento Não adianta ser letrado E não ter discernimento Ninguém conhecia a lei do senhor E tentaram E leram o texto da lei E leram E leram E veio o sacerdote Ilquias Ai cão Ai que bom E veio o safá E veio todo mundo E lia Lia E o negócio Estava sem interpretação Ai lembraram Disseram Lá embaixo Se fosse Se fosse nos dias de hoje A gente ia dizer Lá na favela Lá no buraco Lá na comunidade Mora uma veia doida lá Mas quando ela abre a boca Aleluia Olha pra quem tá do teu lado aí Pega na mão de quem tá do teu lado Diga não É a geografia Não é o nome É o que você carrega Diga aí Diga aí É o que você carrega Diabo não tá preocupado Se teu olho é azul Se é castanho claro Se tu é loiro Se tu é mestiço Se você é rico É pobre É alto É baixo Mas se você carrega A tocha na cabeça A labareda na boca Ei Ei Demônio nenhum Fica na frente E eu tô pregando Pra profetas E profetizas Aqui nesta noite E eu queria que você Se apossasse Desta palavra Essa daqui Essa daqui Ela é profetiza Na palavra expressiva Primeiro A primeira É aquela que canta A segunda A segunda é Uda É aquela que fala Quando bateram na porta E chegaram diante de Uda Ela abriu a porta Eles estavam todos assim Meio desconfiados Com o texto da lei Dizendo Lê pra nós Ela diz Não precisa ler não Assim diz o Senhor Olha pra quem tá do teu lado Aí Diga pra ele Diga porque tem hora Diga aí Tem hora Que a palavra de Deus Será necessária Fale olhando pra quem tá do teu lado Diga será necessária Está na ponta da tua língua Diga só Abre a boca e fala Eu conheci uma véia Que congregava comigo Véia doida Cheia do fogo Cheia de glória Ela disse Meu filho Quando eu não tenho Nenhuma palavra profética Pra profetizar Pra ninguém Que Deus não quer me usar Pra ninguém Eu falo pra mim mesmo Coloca a mão na minha cabeça Diga Eis que te digo Minha serva É assim mesmo Não fica esperando Ninguém chegar não Olha pra tua prova E diz Eis que te digo A vitória tá chegando É ino Só se tem profeta aqui Levanta a mão agora Abre a boca E solta o maior glória Que você puder Aponta o dedo Pra quem tá do teu lado E diga Você é profeta Aleluia Aleluia Então primeira característica De uma profeta De uma profetisa De um profeta De um profetista É aquele que sabe Ministrar a adoração Segundo É aquele que expressa A palavra falada Porque ele é o oráculo De Deus Na terra Terceiro Pra quem não sabia Fica sabendo agora Não basta ter a palavra Da adoração Não basta ter a palavra falada Profeta também tem que ter Equilíbrio Isaías Capítulo 8 Profeta Isaías Ele diz assim Eu Eu quem Isaías Ele diz Eu Isaías Fui ter Com a profetisa Ou seja Fui me deitar Com a minha esposa Pensa que coisa boa Ele casou Com uma mulher Que era o que? Profetisa Porque eu penso Graças a Deus Eu não passo por isso Mas eu penso Que quem passa Deve ser a maior tribulação A pior coisa É você deitar Do lado de uma mulher Que não é profetisa Ela é que nem goteira Numa casa que tem goteira Ela é tribulosa Reclama de tudo Bota defeito em tudo Cachorro, periquito E papagaio Tem medo dela Se ela está na sala O povo está na cozinha Se ela está na cozinha O povo está no quarto Porque de tudo Ela reclama Ela põe defeito em tudo Ela Ela é intransigente Mas Isaías não Isaías disse Eu Fui me deitar Com a profetisa E ela me deu luz A filhos Por quê? Porque tem gente Que canta bem Fala bem Profetiza bem Mas não tem equilíbrio E equilíbrio Não é dom Não confunda dom Com carisma Não confunda carisma Com fruto do espírito Você viu fulano? Vi É uma benção Mas é todo atrapalhado É acontece Porque tem gente por aí Que profetiza muito Mas a vida é assim Todo atrapalhado Todo atrapalhado Porque ele não tem equilíbrio Não tem equilíbrio Não tem equilíbrio no falar Não tem equilíbrio no comportamento Não tem equilíbrio nas ações Mas essa mulher aqui Ela é profetiza Ela sabe cantar na hora certa Ela sabe falar na hora certa E ela sabe segurar a casa na hora certa Pega na mão de quem está do teu lado Me ajuda pra cá Diga quem é homem de Deus Quem é mulher de Deus Não perde o controle da situação Porque tem domínio próprio Aleluia É duro esse discurso Mas é uma realidade Então Débora é essa mulher Débora é essa mulher que reúne Ela reúne as qualidades de uma profetiza A profetiza aquela que sabe adorar A profetiza aquela que sabe ministrar falando A profetiza aquela que tem equilíbrio nas relações E a Bíblia diz que tem uma profetiza lá no Novo Testamento Que ela é idosa O nome dela é Ana Ela é mulher Ela é filha de Fanuel Ela é da tribo de Azé E a Bíblia diz que ela esperou Ela o que? Ela é profetiza Ela profetizou Ela profetizou E ela mesmo teve paciência Para esperar O cumprimento Do que ela mesmo falou Que mulher Olha para quem está do teu lado aí Diga que caia sobre você Diga aí Esta noite A virtude A virtude De saber esperar Diga porque se foi Deus Quem falou Não vai cair uma letra por terra Será que tem alguém aqui Para ouvir essa palavra? Aponta o dedo para quem está do teu lado E diga tudo que a palavra de Deus falou Ao teu respeito Ao teu respeito Vai cumprir ponto e vírgula Eu estou sentindo Será que tem alguém aqui? Para receber o cumprimento desta promessa Não vai cair por terra nenhuma palavra E o que eu devo fazer? E o que eu devo fazer pastor? Espera O que eu devo fazer pastor? Espera Mas a coisa está difícil Espera Mas a porta está fechada Espera Mas o grão acabou Espera Mas eu fiquei desempregado Espera Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Ei A virtude de um profeta É saber esperar Aleluia 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 A Bíblia diz que Elias está com o moço E não tinha chuva em Israel Não tinha chuva E a Bíblia diz que vai Elias para o monte Coloca a cara no pó Ajoelha E a Bíblia diz que viu o moço Junto com Elias Uma nuvem do tamanho de que? Da mão Da mão de um homem Que tamanho de mão de homem provoca um temporal Mas ele tinha tanta paciência no cumprimento Que ele disse Corre Aleluia E avisa para o rei Que é o tempo de tu chegar Que eu estou vendo uma mão do tamanho da mão do homem Mas vai chover Uma chuva que não vai dar para controlar Olha para quem está do outro lado aí Diga se você soubesse O que a paciência Está gerando em você No cumprimento dessa promessa Diga se eu fosse você Eu rasgava no glória Aleluia Aleluia Derema na suide Canta lama Pega na mão de quem está do teu lado e fala O diabo quer te ver doido Diga aí Diabo quer acabar com a tua reputação Diga aí Diabo quer te colocar na loucura Ele quer te ver tomando diazepam e rivotril Debaixo da cama Escomando o canto da boca Mas você vai dizer para ele Como disse Abacu Que ainda que a figueira não floresce O produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Eu vou esperar Eu vou deixar você adorar por um minuto 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 Olha para quem está do teu lado aí Cutuca quem está do teu lado e fala Espera profeta Espera que está chegando coisa boa Espera que está chegando Ai Espera que está chegando coisa boa Está chegando coisa boa Está chegando coisa boa Está chegando coisa boa no púlpito Está chegando coisa boa nas irmãs Está chegando coisa boa no meio dos músicos Está chegando coisa boa em Catanduva espera olha a labareda de fogo passando aqui espera 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 a raiva do diabo é que ele achou que você não ia cantar mas mesmo na guerra você está dizendo eu vou esperar eu sou profeta eu sei esperar a raiva do diabo a raiva do diabo a raiva do diabo a raiva do diabo escute então agora ouça então agora a gente já sabe ouça aqui a gente já sabe que ela é uma mulher comum ela é o que? comum não está fraco ela é o que gente? comum fale mais alto ela é o que? comum uma mulher comum mas o que ela carrega aleluia ensina ela a cantar ensina ela a profetizar dá ela equilíbrio e ainda a condição de esperar o cumprimento da prada aleluia aleluia quem é essa mulher? aí a gente precisa saber o significado do nome dela o nome dela é Débora o nome dela é o que? Débora fale mais alto o nome dela é o que? Débora que traduzido do hebraico significa abelha essa mulher se chama Débora que na tradução o nome dela significa abelha então vamos aprender só um pouquinho para a gente saber o que a gente está pensando aqui sobre essa mulher a abelha para quem não sabe no reino animal é um inseto trabalhador que vive em comunidade a abelha faz pelo menos três tem três coisas interessantes primeiro ela voa segundo ela tem mel terceiro ela tem ferrão olha para cá ela faz três coisas ela voa ela tem mel produz mel e tem ferrão para quem não sabe a abelha é um inseto que tem cinco olhos tem dois um de cada lado e três na testa nada passa desapercebido para a abelha ela tem cinco olhos três na testa e um de cada lado e ela trabalha pelo menos fazendo quarenta voos diários em média ela faz quarenta voos diários ela consegue tocar até quarenta mil flores com a língua durante uma semana toda ela produz um néctar que ela guarda numa bolsa da garganta e ela leva para a colmeia para produzir o mel ela se classifica em duas categorias primeira categoria ela trabalha com as operárias que vivem até quarenta e oito dias e as abelhas mães que podem viver até cinco anos e qual é a função da abelha a juntar reunir animar aproximar e encorajar é por isso que mulher de Deus só anda em bando chama para visita vai de dez chama para vigília vai de bando chama para comer vai de bando porque crente só vai de bando mesmo gente aleluia primeira coisa primeira coisa ela voa ela o que? não está fraco gente ela o que? voa fale mais alto ela o que? voa princípio da fé cristã isso aqui é para homem e para mulher ouça princípio da fé cristã e conhecereis a verdade a verdade o que? vos libertará evangelho nunca foi e nunca será prisão no reino você não fica preso no reino olha para quem está do teu lado aí e vê se ele está com cara de preso ou de solto aleluia porque se ele está com cara de preso não é evangelho que ele está vivendo ele está vivendo religião porque quem prende não é evangelho quem prende é a religião é a religião que diz não pode é a religião que diz não pode dar glória não pode levantar a mão não pode sapatear não pode profetizar não pode chegar tarde não pode chegar cedo não pode pregar assim é religião agora o evangelho se o filho do homem vos libertar verdadeiramente verdadeiramente pergunta para quem está do teu lado aí pergunta para ele diga se você está no evangelho ou na religião diga aí se você está no evangelho ou na religião pergunta para ele pergunta para ele diga se está no evangelho ou na religião Porque quem está na religião Ele fica durinho assim Que nem boneco de maracatu Não dá um glória Reclama do pregador Reclama do cantor Ele olha para o relógio e diz Já vai dar nove horas E esse pregador ainda está pregando É hora de terminar o culto Tu está na religião meu filho Aqui não é lugar de rezar o texto E nem fazer missa Aqui é lugar de quem quer voar Aqui é lugar de quem quer voar Aqui é lugar de quem está solto Eu quero perguntar Cadê quem está solto para voar? Vai passar uma labareda de glória aqui agora E aonde tem alguém que quer liberdade no espírito Eu te dou um minuto para abrir a boca E soltar a maior glória que você pode Olha para quem está do teu lado e fala Eu estou solto meu filho Eu estou solto para voar Solto para pregar Solto para evangelizar Solto para machar Solto para cantar Eu vou voar Eu estou primeiro Ela voa Irmão Ninguém prende quem voa Paulo e Silas estavam na prisão A Bíblia diz que as mãos e os pés Presos Apanharam nas costas Vergões na cara Perto da meia noite Paulo olhou para Silas e disse E aí? Como é que está? Estamos aqui né? Está preso a mão? A boca A boca não Então nós vamos voar aqui dentro Tu canta e eu oro Tu oro e eu canto Olha para quem está do teu lado aí Diga para quem está do teu lado Diga eu não acredito que essa prova vai te amarrar Diga aí Olha para ele Olha para ele Olha para ela e fala Voar Olha para quem está do teu lado e fala Não acredito que você vai terminar esse ano Nessa deprêmia filha Penteia esse cabelo Passa um negócio nessa cara Faz uma escova Mete o salto E olha para Satanás e diz Vou voar Vai voar Vai voar Vai voar Vai voar Vai voar Vai voar Ela tem asa Ela enxerga Ela enxerga seu campo de visão Ela enxerga seu campo de visão Fale mais alto Cadê vocês? Ela enxerga seu campo de visão Ela tem visibilidade Ela vê muito Isso já é da mulher Vê muito Foi Deus quem deu a mulher visão Ao homem Deus deu a razão A mulher Deus deu a vir Acabou Não adianta você dizer para a mulher Você vê muito Não é É que ela vê mesmo Nós homens olham para a mulher e falam Você está vendo coisa Não filho Não é coisa não É real A gente não vê Ela chega e diz para você assim Aquele cara vai te trair E a batata Não é uma companhia para você Porque ela tem cinco olhos Ela é abelha Ela vê Ela tem facilidade para ver Mulher vê detalhes Mulher vê detalhes Eu garanto que quem montou esse trem aqui Como é que é o nome desse negócio aqui? Esse banner aqui É um tabrado aqui Sei lá Esse painel Quem botou esses negócios Mexeu com essas rosas Provavelmente Pode ter sido com a ajuda de um homem Mas a idealização É de uma mulher A mulher diz Bota uma florzinha aqui Põe um negocinho ali Bota o lado aqui Já viu como é que uma mulher se cumprimenta? Vem dois homens se cumprimentar Vem aqui pastor Vem cá Dois homens se cumprimentar Eu estou vendo um pastor agora Ô varão Você está bom? Também Tranquilo Dois homens se cumprimentou Mas duas mulheres Quando vai se cumprimentar Antes dela se cumprimentar Fica em pé Antes dela se cumprimentar Ela já vem se olhando assim Ó Ó Ó Ó Ó Dessa maneira Ela vê o cabelo Ela vê a maquiagem Ela vê a saia Ela vê a bolsa Ela vê o salto Ela vê o brinco Ela vê o colar Ela vê o detalhe Ela sabe até quantos quilos A amiga engordou E emagreceu Ela vê tudo É desse jeito Deus deu a mulher isso Isso é da mulher Então Débora É uma mulher que sabe ver Ela o que? Sabe ver Então ela voa Liberdade Ela sabe ver E ela faz mel Porque a abelha Produz o que? Mel Fale mais alto A abelha produz o que? Mel Perceba que ela trabalha Com as operárias Com as operárias E a abelha mãe Toda operária Responde para uma abelha mãe Por que? Porque elas trabalham Em conjunto Débora não trabalhou sozinha E deixa eu dizer uma coisa Toda líder Toda abelha Que carrega mel Consigo Olha para cá Vai doer um pouquinho Mas segura aí Mulher de Deus Não pode ser antipática Mulher de Deus É leve Suave Ela tem meiguice É horrível Uma líder antipática Olha para cá É ruim Ouça É ruim Deixa eu dizer Vou falar bem aberto É ruim uma crente chata Na empresa Você não precisa ser chata Porque você é crente Seja dócil Atraia Seja amiga Seja amiga Da sua vizinha A sua vizinha Precisa saber Que do lado Da casa dela Não tem uma mulher Antipática Chata Intransigente Tem uma mulher De Deus Tem uma mulher Que aproxima Que quando ela for lá Aonde bate os tambor Aonde se lê mão Aonde se consulta espírito E não resolver nada Ela diz Eu tenho uma vizinha aqui Que quando ela dobra o joelho No chão Minha tia morava do lado De uma macumbeira Terrível Há muitos anos atrás Minha tia já está com o senhor E todo dia Minha tia Fazia umas comidas Bem temperadas Gostosas E ela gostava de Ajudar E ela sabia Que a vizinha Não gostava dela Porque frequentava Uma outra religião Mas para ela ganhar Minha tia fazia o bolo Subia em cima De um bloquinho E gritava Vizinha Aí a vizinha Vizinha Desconfiada Bolo Outro dia Vizinha Feijoada Vizinha Carne assada E aí todo dia Toda vez Toda vez Um dia deu um B.O. lá no terreiro Os guias não respondeu A mulher Ela bateu na porta Da minha tia E disse Matilde O que é? Me leva na tua igreja Porque eu estou com um negócio aí Para resolver E não resolveu nada E eu quero saber Se o teu Deus resolve Se o teu Deus resolver Eu vou ficar crente Aleluia Minha tia levou ela Para a igreja O senhor falou com ela Usou os vasos Falou com ela No mesmo dia Ela se entregou Para Jesus E passou alguns anos Se batizou E se tornou A segunda dirigente Do ciclo de oração Ajudando a minha tia Depois de muitos anos Ela chegou na minha tia E disse Matilde Eu tenho que te contar Um segredo Tu sabia que eu Trabalhava num terreiro Contra você Para te matar E um dia Eu tentei Tirar a tua vida Colocando teu nome Boca do sapo Fazendo tudo Que era coisa E o dono do centro Olhou para mim E disse assim Não adianta lutar Com a Matilde não Por quê? Porque a Matilde Serve o homem Da coroa grande Ela disse Se ela serve o homem Da coroa grande Tchau Eu estou indo Servi ele também Olha para quem está Do teu lado aí Diga Receba a doçura De Deus Diga aí Diga Diga Receba a doçura De Deus Ela voa Ela tem Meiguice Ela tem Doçura Ela sabe Aproximar Eu conheci Uma irmã Já está na glória Também Ela não pregava Esposa de pastor Ela não pregava Ela não Profetizava Ela não Ela Ela só Carregava o povo Mas ela tinha Uma meiguice Tão grande E ela andava Com um carro Era towner Vocês lembram Da towner Alguém lembra Daquela towner Pink Era pink Assim um rosa Pink Pequenininho Acho que cabia Era uma Uma mini Topique Cabia acho que Uma cinco pessoas Ela colocava Doze Treze Quinze Porque todo mundo Às vezes ia Carrão Para visita O povo não deixava O carrão E dizia Eu quero ir Carme Lúcia Por que? Porque tem meiguice Tem mel É doce Você pode entrar Numa casa Numa mansão Que as colunas Podem ter barra de ouro Mas se não tiver meiguice Você tem vontade De sair em cinco segundos Mas você pode entrar Dentro de uma chopana Que não tem nada O chão é de barro Não tem nada É um ovo Para dividir para cinco Mas se tiver meiguice Aleluia Você come o ovo E ainda fica Tando glória Querendo mais Olha para quem Está do outro lado Diga Receba a doçura Do céu Diga aí Diga para quem Está do outro lado Diga É ruim Diga para quem Está do outro lado Diga É ruim Diga aí Sentar até do lado De alguém inóspito Que não tem empatia Que tem gente Que senta na igreja Assim ó Senta Nem para dar Pai do Senhor Irmão Nem para dar Pai do Senhor Ele dá Ele chega assim Como se ele tivesse Um rei da cocada preta Ele não cumprimenta ninguém Tem um peito empolado É imponente É É É É É pregadores por aí também Que vem assim Como o rei da cocada preta Não tira foto com ninguém Não abraça ninguém Ele vem como se fosse Um pavão Pisando assim Para de besteira Quem está pagando Tuas contas É o povo Quem te trouxe Foi o povo Quem te honrou Foi o povo Deixa de besteira Ei Se Jesus foi do povo Por que que eu não posso Ser do povo Tem que ter mel Irmão Tem que ter mel Mas ela também tem o que? Ferrão Porque crente É doce Mas não é bobo Não vem achando Que homem de Deus Por ser doce É bobo Porque nós somos Simples como A pomba Mas prudente Dá um toque assim Dá uma cutucada santa Em quem está do outro lado E fala Não seja bobo Diga Se precisar Manda Ferrão Ei Dirigente de congregação Pastor Trata com amor Dá melzinho Traz para perto Mas se atribular Ferrão nele Mas não pode usar A toa Por que? Porque o ferrão Na abelha Olha para cá Ferrão na abelha É Um instinto De autoridade E para que que serve? O ferrão da abelha Serve Para livrar A coméia Do zangão Porque mulher de Deus Homem de Deus Precisa ter autoridade Para demarcar o terreno E saber Até aonde vai Os limites Das coisas Teu filho Precisa saber Que na tua casa Tem um pai Tua filha Precisa saber Que na tua casa Tem uma mãe É necessário Irmãos Nós estamos Olhe para cá Nós estamos Tendo uma inversão De valores Na sociedade Nós estamos Vendo Um tempo Em que os pais Perderam a autoridade Sob os filhos Nós estamos Vivendo uma época Em que Se perdeu A autoridade A figura Eu sou de um tempo Que filho dá benção Para a mãe E para o pai Eu sou de um tempo Que filho respeita A autoridade De pai e mãe Ainda que a cultura O nível cultural Dos pais Seja inferior A dos filhos E nós estamos Perdendo Alguns valores E isso está Chegando dentro Da igreja Mas é necessário Que esta autoridade Seja desenvolvida Por cada homem E cada mulher De Deus Porque a Bíblia Diz que Débora Teve autoridade Olha para cá Não deixa Satanás Ouçar Não adianta Tu vir aqui Sapatear Falar línguas Dar cambalhota Cantar com as irmãs Profetizar Ir lá na tua casa Satanás Colocar as coisas De perna para o ar Mostra que lá Tem uma mulher de Deus Entra em ação No mundo espiritual Diga para quem está Do outro lado Diga onde você pisa A planta dos seus pés Diga aí Não está fraco Diga forte Diga onde você pisa A planta dos seus pés Diga mesmo sendo comum Diga aí Você carrega sobre você Autoridade Não está fraco Diga forte Diga você carrega Autoridade Aponta o dedo Para quem está do teu lado Aponta o dedo Para quem está do teu lado E fala O diabo não vai fazer O que quer Com a tua casa Com os teus filhos No teu casamento Eu estou profetizando Para quem quer Quem não quer Fica me olhando Mas quem quer Pega O diabo não vai fazer Arruaça No meio da tua casa No teu casamento Por quê? Porque ele sabe Que lá Existe um sentinela Um homem de Deus Uma mulher de Deus Com espada do Espírito Capacete da salvação E eu vou profetizar Para quem quer Porque essa noite É uma noite De armaduras Vocês acreditam Que as armas Dos céus Estão descendo Aqui agora E vai descer Para capacitar Quem quer Então quem quer Me ajuda na comunhão Aqui Vem comigo Me ajuda Pega autoridade Pega espada Capacete Pega escudo Pega coraça Pega sandália Do evangelho Ei Macumba Não vai te parar Olho gordo Não vai te parar Demônio Não vai te parar O céu Está te dizendo Eu te dou Autoridade Agora Abre a boca Para dar mais um pouquinho De glória Mais um pouquinho De glória Mais um pouquinho De glória Diga para quem Está do teu lado Diga Você está saindo Armada Até os dentes Diga aí Diga Nesse último dia De congresso Vão te estranhar Porque você vai chegar Em casa Equipada Da cabela Xébia Será que tem alguém Que pode falar Línguas estranhas Comigo aqui Será Andecove Nubriência Cadê as mulher De Deus aqui Cadê os Deixa aí meu amigo Pode deixar Isso Deixa Cadê os homens De Deus Com as armas Pega a arma Pega a arma Pega a arma Pega a capacete Pega escudo Pega a coraça Em cinco segundos Vai cair uma glória Aqui agora Que quem quiser Vai receber Agora Cinco Quatro Três Três Dois Um Pega 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 Eu preciso De cinco Mulher de fogo Cinco Mulher de fogo Para sair Para sair com a mão Levantada Vai Vai A cadeia Vai quebrar Agora A Pega Pegou 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 aqui Pegou ali Pegou lá Pegou no meio Pegou 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 Vai pastora, desce lá também Desce lá Desce lá Eu vou deixar você adorar Porque tem cadeado quebrando Tem porta-pé Oi Pega, 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 paga, 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 paga A CIDADE NO BRASIL 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 Aide o comandai, olha como desço na terra dos viventes, elei do plássia la bandou, olha como corto os laços de plássia ou de ramandarabria, se o meu povo pudesse contemplar, eu acampei anjos sobre este lugar, eu recebi a adoração da minha igreja, se preparem, se preparem, pois está chegando a hora, está chegando o tempo que eu levanto um povo em minhas mãos, um povo que não se dobra, um povo que não se vende, o meu povo será grande sobre a terra, porque o meu nome será sobre eles, a ti ó filho, eu sou teu Deus, eu contemplo as aflições do teu coração, mas te digo, eu estou cuidando de tudo, estou levantando um tempo novo na terra sobre a tua vida, olha como eu tiro de um lugar e ponho em outro, olha como eu te trago nesse manto, tu deprouve a narasséi, tu disse, eu só vou se o Senhor falar, relaxe a laide, orou de canto de vastia, eu o Senhor falo nessa noite, eu estou nesse negócio, e te levo a aquelas terras, assim diz o Senhor. O Senhor está aqui essa noite, essa é uma noite de milagres, será que tem alguém aqui hoje que quer se vestir dessas armaduras? Talvez você está fraco, parado, quebrado, afastado da igreja, é a sua noite, eu não posso terminar essa participação sem te fazer esse convite, o céu te trouxe aqui, porque você reúne essas qualidades e ainda não sabe, e Deus está dizendo, eu quero trazer sobre a tua vida, uma vida nova, a primeira vida está vindo? Está vindo, vem. Cadê a segunda? Estou te esperando, sai do teu lugar, não demora não, porque é no mínimo inteligente da tua parte, você receber vida nova, porque Jesus está dizendo, eu mudo a tua história e eu te levanto, assim como eu levantei Débora, eu vou levantar você, a segunda está vindo, vem. Vocês vão dar glória a Deus ou vão ficar me olhando? Eu quero a terceira, cadê a terceira vida? Aonde está você? Pastor, eu parei, é noite de continuar, pastor, eu prostrei, é noite de levantar, eu pequei, é noite de receber perdão, eu fugi, é noite de ser achado, é noite de voltar para o caminho, Jesus te perdoa, Jesus te levanta, Jesus apaga as tuas feridas, e te faz viver uma nova vida de compromisso, eu estou afastado, é noite de se aproximar, o Senhor hoje te chama, para viver uma vida nova, cadê você? É no mínimo inteligente da tua parte, sair daqui hoje, obtendo essas qualidades que eu falei, vem que Jesus te perdoa, vem que Jesus te abraça, vem, diabo já falou para você que não tem jeito, que você é falido, falida, que está tudo frustrado, está tudo quebrado, está tudo errado, e Jesus está dizendo, é não, você só tomou a direção errada, mas eu vou te fazer voltar pelo caminho hoje, porque eu vou arrumar tuas veredas, e te fazer cantar o hino da vitória, cadê você? Eu estou te esperando, não demora não, porque é agora, teu coração está pegando fogo, está batendo mais forte, se eu pudesse, eu descia e te puxava pelo braço, mas Jesus está dizendo, hoje, vem, vem, vem que eu apago tuas feridas, vem que eu te saro, vem que eu te levanto, é a tua hora, e eu estou te esperando, se você estiver do lado de alguém, que está precisando de coragem, ajude ele, ajude ele, e traga-o para cá, nós estamos aqui prontos para orar pela tua vida, Jesus, ei, essa depressão está te consumindo aos poucos, essa angústia quer te matar, você não sabe, nem tem explicação dessa vida que você está vivendo, e Jesus está dizendo, eu tenho vida com abundância para te dar, eu tenho transformação, eu tenho vida nova, e o céu está te libertando hoje para viver, o sobrenatural, mesmo comum, você vai sair daqui, realizando obras extraordinárias, aonde está você? eu estou insistindo, porque tem mais alguém, e é no mínimo inteligente da sua parte, ah, se você entender, que esta é a tua hora, você vai sair daqui não preso, mas vai sair daqui voando, voando, voando sobre as asas do Espírito, voando na liberdade de Deus, aonde está? já tem, já tem algumas vidas aqui, e eu estou esperando para você se completar, ao número das questões aqui, Jesus te perdoa, te levanta, te ajuda, e te dá vida nova, aleluia, aleluia, há mais alguém? nós vamos orar, há mais alguém? Jesus te perdoa, te chama, e te levanta agora, não há, vamos orar, Pai bendito, nós oramos por essas vidas que estão aqui, se entregando a ti, elas sempre foram tuas no mundo espiritual, perdoa-lhes os seus pecados, ajuda-as, levanta, faz uma grande obra, cobre elas com debaixo do teu sangue, quebra toda a cadeia, e faz delas vencedoras, na autoridade do nome de Jesus, oramos pela igreja, pelo pastor, pelo ministério, ajuda o teu povo, e faz eles triunfar em grande vitória, antes de você se assentar, vire para quem está do teu lado e diga, você é comum, mas realiza obras extraordinárias, Deus abençoe, senta um minutinho, cadê a Deise e a Luana, corre aqui, rapidinho, vai ser entregue uma lembrancinha, para as irmãs, a Luana e a Deise, rapidinho por causa da hora, aleluia, não saia sem a bênção apostólica, a não ser que você precise trabalhar, irmãs, a gente fez uma lembrancinha, para as líderes, do circo de oração, e do Flamingo também, e os pastores, e queremos agradecer a todos, as líderes, as regentes, que teve paciência com nós, que Deus abençoe cada uma de vocês, a kicking continue, e a feita que a gente fez gente, quando a gente fez uma lenbrancinha, não dá a fazer, eu acho que é uma aprendizante de uma Camera, a causa da users, e a gente fez uma organismza, o que ela fez uma fala, e a gente fez umaihat como um sinusouro, Glória a Deus Ah, irmãs Não tenho palavras pra agradecer o que o Senhor fez aqui nessa noite A palavra é gratidão A Deus por tudo E quando eu falo, irmãs Tem o ferrão também, né? No circo de oração, tem, tem o ferrão Mas eu amo Cada uma de vocês Cada uma de vocês Vocês sabem Juntas a gente é uma família A gente é mais forte Irmãs, pensa em umas irmãs Unidas É assim o circo de oração Eu sou grata a Deus Todos os dias por vocês Viu? Podem contar sempre comigo Eu queria agradecer os visitantes Que vieram aqui nessa noite Todos os pastores Eu também não vou falar nome, né? Porque o Lucas já tá me cutucando aqui do horário Deus abençoe todos vocês, viu pastor? Todos os visitantes Sejam muito bem-vindos Nessa casa de vocês Eu creio que vocês estão indo embora abençoados Tudo que nós oramos Jejuamos A Deus Todo esse ano O Senhor fez Nesse congresso Amém? Com a ajuda de vocês É o que eu sempre falo Que o pastor pregou aqui hoje Sozinha não consigo Mas com vocês Nós somos mais fortes Eu agradeço Todas vocês Eu amo cada uma de vocês Amém? Eu não vou falar os nomes também Pra gente não pecar Mas todas as dirigentes As regentes Deus abençoe Cada uma de vocês Obrigada por tudo Você pode dar uma salva de palma Pra Jesus Meu irmão Glória a Deus Vem cá Eu posso adorar a Deus Porque Deus me deu Uma esposa sábia E eu louvo aos céus Pela vida dela Eu digo pra ela Que Deus me presenteou Com a vida dela O ministério de um homem É 50% da esposa Os obreiros que estão aqui Sabem disso Se a tua esposa não te ajudar Você não vai a lugar algum E esposa boa Não é aquela que fala Só o que você quer ouvir É aquela que olha pra você E diz assim Cuidado Se eu fosse você Eu pensava direito Como foi pregado aqui Vamos orar mais? Não faz isso E como homem é duro Ouvir isso né irmão Tem hora que a gente não quer Mesmo sabendo que é verdade Não é assim? A esposa da gente fala Não faz A gente fala Mas eu queria tanto Mas Deus colocou ela do teu lado Pra te ajudar Ela é tua melhor amiga A palavra dela Vale mais do que a palavra Lá de fora A gente precisa aprender Ouvir quem está do lado de dentro Como foi pregado hoje Deus deu visão Pra mulher Mais do que pra homem Homem vai tudo no impulso Mulher não E eu louvo aos céus Pela tua vida Minha querida Que Deus te abençoe E ouvir o seu esforço O esforço De cada uma das guerreiras De Cristo Que os céus recompense Vocês Vocês estão lindas Essa camiseta Deixou vocês Mais lindas ainda Que os céus Retribua A cada uma de vocês Tudo que vocês fizeram É um ano trabalhando Acabou agora esse Já começa a trabalhar Pro próximo Mas os céus Há de retribuir A cada uma de vós Eu não sei você Agora é nove e trinta e cinco Cadê meu celular? Exatamente nove e trinta e oito Você percebeu a hora passar? Eu não sei se eu estava no céu Ou se o céu desceu Mas a palavra foi tão gloriosa Que nós estamos saindo daqui Com a nossa bênção E a nossa vitória Pra glória de Jesus Passou eu vou trabalhar amanhã Você vai acordar em paz Tu vai acordar restituído Porque o pouco sono Que você acha que você vai ter Vai ser melhor do que doze horas de sono Porque você saiu daqui Alimentado E revestido de Deus Amém? Deus abençoe Pastor Gilmar Fiusa Eu já lhe ouvia por pregações E hoje foi um prazer tê-lo aqui Irmão Reginaldo foi o canal Que Deus abençoe Viu meu filho? E os céus retribua Hoje eu posso dizer Eu fiz vinte anos de ministério Vinte anos pastoreando a igreja Não parece, né? Vinte anos Que eu dirijo a igreja E eu tenho alguns obreiros Aí embaixo E aqui em cima Que eu vi crescer Que foram cooperadores Diáconos Presbiteros Pastores Que tiramos de biqueira E hoje pra glória de Jesus Não é pra glória do pastor Lucas Pra glória de Jesus São homens e mulheres de Deus Porque a obra de Deus é assim, irmão Um faz Um planta Um rega Mas quem dá o crescimento É Deus Pega na mão desse irmão Que tá aí do teu lado Tem um corinho Que diz assim Não importa a igreja que tu és Lembra desse corinho? Olha pra ele e diz assim Não importa o ministério que você é Fala pra ele Não importa o ministério que você é Nós vamos subir pro mesmo céu Nós vamos subir pro mesmo céu O tema desse congresso Se coloque de pé pra gente encerrar Domingo Santa Ceia Amanhã não tem culto de ensino Cadê o sorteio? Corre aqui É da panela, né? Eu também não Esqueci Eu que lembrei só do começo Esse é o da panela? Jéssica Você já tem pra quem dá, né? Jéssica do Aeropoint É onde ela falou Se eu ganhar Deus já colocou Quem eu vou dar o jogo de panela? Ela ganhou Deus é fiel, né? Jocimar ganhou o rodízio Lá do Aeropoint Irmãos Jesus está voltando Quem acredita que ele está voltando? Levante a tua mão e diga Ele vem Ele vem Diga forte Ele vem Ele vem Tem gente que não acredita Mas quando ele vier Vai se lembrar disso Ele vem Cata a tua mão, céus Nós vamos agradecer Nós vamos dizer a Deus o quanto ele é bom Porque um tempo novo E um tempo de Deus Está se levantando Levante a tua mão Eu acredito que tudo que você fala tem poder E eu quero profetizar E eu tenho profetizado, pastores Que o fim de ano Será melhor Do que todo esse ano Pega na mão dessa pessoa Que está do teu lado E ergue a mão dela Nós vamos encerrar esse culto Dizendo Que um tempo novo E uma história nova Deus tem pra nós Cata a tua mão levantada Vamos dizer Uma nova história Deus tem Diga 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 Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A comunhão e as constelações do Espírito Santo Esteve conosco hoje sempre Brigamos todos juntos Cumprimente o seu irmão